Filho, eu vou trollar sua mãe, quer ver? O que você vai fazer? Eu vou inventar que ela tá me traindo e que eu descobri Pai, melhor você não fazer essa brincadeira Não, relaxa, olha só Amor, precisamos conversar Sim, precisamos conversar mesmo Você precisa limpar melhor essa bunda depois de cagar Porque essas cuecas tá ficando toda freada de bosta Tá, mas não é isso Então o que é, inferno? Fala logo Eu descobri que você tá me traindo Que isso, amor? Eu te traindo? Claro que não, eu nunca te traí Ah, mas eu tenho uma imagem que mostra o contrário Você quer ver essa imagem? Amor, me desculpa, foi só com o vizinho Viu? Essa imagem mostra o contrário Ah, era uma trollagem Claro que é Você disse alguma coisa antes de eu mostrar a imagem? Eu? Eu não disse nada Né, filho? Eu não sei de nada Vocês que se resolvam Eu sabia que isso não ia dar certo Mas eu tenho quase certeza que eu ouvi você falar algo Alguém nos comentários pode me dizer o que ela disse? Eu nunca sei Eu nunca sei Obrigado.